Na segunda etapa da fase eliminatória, o Brasil repetiu o compasso dos três primeiros jogos. Contra a Colômbia foram seis gols. Pelé, Evelino, Jair, Itu e dois de Tostão. Contra a Venezuela, outro banho de seis. Tostão três, Pelé dois e Jair. Evelino, Jair, Itu e dois. A seleção ganhava conjunto, força, poder ofensivo numa caminhada serena e metódica. Jamais foi posta em dúvida a sorte no Brasil nas eliminatórias. O futebol não é apenas o drible, o chute, a visão de gol, o frango, o próprio gol. É também a multidão encantada, emocionada, tocada em seu mais fundo sentimento. Às vezes vem para o campo não apenas para ver o jogo e torcer, mas por uma necessidade pessoal e íntima de amar e sofrer com todo esse mundo encantado da bola. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Sim, o Brasil estava a classificar. O menino Alexandre era só alegre. O seu ídolo maior havia conseguido realizar a façanha de classificar o desacreditado Brasil para a Copa de 70. A terceira estrela estava ainda mais próxima. E João, sem medo, havia calado a todos que o criticavam. Na porta da concentração, o menino Alexandre era o retrato da felicidade. Esta seleção começou a trabalhar e foi até o fim no melhor embalo. O espírito de equipe presidiu a sua preparação. A solidariedade dentro das quatro linhas refletiu-se também na vida fechada das concentrações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Um crítico que frequentou e conheceu a intimidade de várias copas do mundo observou que nenhuma das seleções organizadas pelo Brasil foi cercada de tamanho zelo e atenção, independente dos cuidados técnicos. Mesmo com a euforia da classificação, era de conhecimento popular que Saldanha estava passando por momentos difíceis. Ele se recusava a convocar jogadores que o então presidente da república, Médici, sugeria pessoalmente. A cada negativa, a situação de Saldanha se complicava. Um dos que ele se recusava a convocar era Tadá Maravilha, um jogador marcador de gols e consagrado no galo. O galo veio a campo como se fosse disputar um título. Saldanha não queria que o regime impusesse jogadores à sua prestigiada seleção. O Brasil tem 80 ou 90 bilhões de torcedores dentro do bote de futebol. É um direito de todo o tempo. Aliás, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Saldanha era uma figura e tanto. Difícil de tratar e cheio de personalidade. Ele cometeu alguns erros fatais. Depois de brigar com Dorival, contrariaram o presidente. Ele agora fazia declarações que expuram o rei Pelé. O criouro tá ficando cego. Até para o menino Alexandre, isso era um pouco demais. O seu ídolo afrontando o maior jogador que o país já havia visto jogar. O mesmo que havia defendido o Saldanha. É por isso que eu sou totalmente a favor do Saldanha na seleção brasileira. Na fase final de preparação, o time de João foi a moça bonita. Enfrentaram o frágil time do Bangu, em Monistoso. O menino Alexandre lá estava na arquibancada com seu pai. E pôde ver que a seleção sofreu para empatar. Uma tarde bucólica. Onde um a um parecia ser o desfecho final de uma história dramática. Saldanha, alvo de críticas e depois de brigar pelo seu ponto de vista, é sumariamente demitido pelos diretores da CBD. Saldanha saiu de cabeça erguida. Mesmo colocado para fora, os jornais deixam claro que ele saiu da seleção. Mas voltava a assumir o posto de comentarista mais ouvido do Brasil. O menino Alexandre viveu durante 13 meses um carrossel de emoções. Viu Saldanha vencer. Mas apesar de tudo ser destituído do seu cargo, devido às suas convicções. E o pior, foi ver o time vencer a Copa de 70. E o seu ídolo não estar lá. Esta história poderia ter um fim diferente. Mas os grandes nem sempre alcançam a glória. Às vezes são lembrados pela coragem. Esta é a história de Saldanha. A taça do mundo é nossa Com o brasileiro Não há quem possa Erreta, esquadrão de ouro É bom no samba É bom no polo A taça do mundo é nossa Com o brasileiro Não há quem possa Erreta, esquadrão de ouro É bom no samba É bom no polo O brasileiro Não há quem é O brasileiro Mostrou o futebol Como é que é Erreta, esquadrão de ouro Sem banho Com a bola A taça do mundo é nossa Com o brasileiro Não há quem possa Erreta, esquadrão de ouro É bom no samba É bom no polo A taça do mundo é nossa Com o brasileiro Não há quem possa Erreta, esquadrão de ouro É bom no samba É bom no polo O brasileiro Não há quem possa Mostrou o futebol Como é que é Erreta, esquadrão de ouro A taça do mundo é nossa Sem banho Com a bola no vento Brasil, 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 Brasil A taça do mundo é nossa O brasileiro Amém. Amém. Amém.